Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Um dia, pelo feito da criação, nasci da inspiração do Deus Pai Criador. Um ser simples e ignorante, pedra bruta a lapidar, há de um dia chegar ao brilho da perfeição. Em tempos e terras difíceis, pelo feito da ignorância, o erro era a constância no aprendizado sutil. De volta à errática morada, recebido fui por estranhos, que me consolavam o pranto derramado pelo que perdi. O ódio me consumia, o desejo era vingar daqueles quais entendia todo o meu mal provocar. Mesmo com tanto ódio, mas pelo bem que há em mim, Deus olhou para mim e disse, Filho, volte mais uma vez. Cumprindo o ciclo da vida, por entre os séculos e séculos, em tantos corpos nascidos, vividos em tantas terras, de tantos nomes chamaram-me, diferente sexo e cor. Tantos títulos foram-me dados, plebeu, rainha, rei, doutor. Ao fim dar de cada existência, no regresso à verdadeira morada, esperar era preciso ao tempo da nova empreitada. Mesmo com os passos lentos na caminhada, mas pelo bem que há em mim, Deus olhou para mim e disse, Filho, volte mais uma vez. Assim, Deus, em sua infinita bondade, na verdadeira justiça divina, executa a sentença da vida por entre os códigos do amor. A cada existência uma missão, seja por prova ou expiação, resgatando, reparando, aprendendo, caminhando à evolução. A cada vida renovada, em meio a um novo corpo prisão, bênção, misericórdia divina, chamada reencarnação. O poema foi escrito na tarde de dezembro do ano de 2002, pelo companheiro Alex de Carvalho. Amigo ouvinte, é com imensa alegria que aqui retornamos mais uma vez aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, através do programa Evangelho e Vida. Eu me chamo Henrique Parente e sempre com a oportunidade das reflexões que os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus nos proporciona e sempre atualizados, pois são palavras que permeiam a vida há séculos e séculos, porque representam a grande verdade de todos nós. Por isso, sempre dizemos que esses ensinamentos, eles são os mais importantes da nossa existência e das nossas muitas existências, já que o tema de estudo de hoje consta no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou como consta na Vulgata Latina, renascer de novo. Porque a ideia é exatamente essa, é o renascimento. Por isso lemos esse poema inicial que encontramos na internet e muito bacana, gostei muito do poema, que reflete essa lei da vida chamada reencarnação, essa oportunidade de através dessa lei magnífica podermos recomeçar e desenvolver as nossas capacidades, despertar as nossas consciências, elevar a nossa inteligência e também a nossa moral, para um dia podermos entrar verdadeiramente na compreensão dos reinos superiores, da vida superior e em meio aqui ao planeta Terra onde vivemos, neste momento ainda tão difícil para muitos, tantas coisas acontecendo, violência, doenças, mas é importante demais compreendermos que o Espírito, ele é imortal e a vida é a experiência necessária. Como alguns Espíritos dizem, a vida nos proporciona uma expiação para que através dessa expiação, que também é uma prova, possamos nós desenvolver as capacidades divinas que existem dentro de cada um de nós. E como disse ainda há pouco, amigo ouvinte, o ponto de estudo de hoje para nossa reflexão é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo, como está lá na Vulgata Latina. Esse capítulo trata exatamente desse assunto, desse assunto, reencarnação, dessa lei da vida e que compreendendo essa lei podemos melhor avaliar a situação que gira em torno de nós, não só da nossa pessoa, mas também da nossa sociedade, do desenvolvimento das capacidades humanas até um dia chegarmos realmente a um ponto culminante da evolução onde haverá uma identificação com o próprio Criador. Parece loucura dizer isso, mas é exatamente o que Jesus nos ensina, nos mostrando inicialmente o Criador como o Pai de todos nós. O meu Pai, disse Jesus, e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Revela a natureza espiritual desse Deus, aquela mulher samaritana e revelando que Deus é Espírito e importa ser adorado em Espírito e verdade. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos várias lições, escolhemos uma aqui em específico para as nossas reflexões, que é o item 18. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Para aqueles que acreditam que a vida é uma só, no sentido maior, onde só tem uma oportunidade, esse texto nos ajuda a compreender que, em realidade, o que reforça os laços de família, os afetos, é não a unicidade da vida, mas a multiplicidade ou a pluralidade das existências, onde convivemos pessoas com pessoas que já conhecemos anteriormente. Mas vamos mais especificamente para o texto e vamos, logicamente, pular uns trechos para não ficar longo demais, que é só para a nossa reflexão, mas não perdendo aí o contexto. Então diz o nosso querido Allan Kardec, os laços espíritos de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando a erraticidade, ou seja, a vida espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. E com isso Kardec já nos proporciona um motivo de reflexão muito interessante a respeito desses laços de família ou de amizade, as muitas sensações que temos ao encontrarmos pessoas, conhecermos pessoas aqui na existência, pela primeira vez, com uma sensação de maior afetividade, como se já conhecêssemos mais tempo, ideias semelhantes, aquilo que nós chamamos de afinidade, espíritos afins, ou seja, que pensam de maneira semelhante, claro que existem as diferenças, amigo ouvinte, mas é algo que nos aproxima uns dos outros e vamos pouco a pouco formando grupos que têm a ver com essa nossa natureza em comum com as dos outros e assim vamos formando os grupos de amigos e familiares. Compreendemos que a família, no sentido natural, ela nos é imposta, porque nascemos ali, não temos como mudar os amigos, nós escolhemos, mas percebemos muitas vezes familiares que têm muito a ver uns com os outros, como também vemos o oposto e isso tem exatamente o seu sentido, o seu motivo para tal, né? Então, logo nesse início aqui Kardec nos coloca a par dessa busca um do outro quando temos a ver, como temos sentidos semelhantes e desejos e sonhos semelhantes, como nós nos atraímos uns para os outros e no sentido da família, a oportunidade da reencarnação juntos pode ajudar a facilitar a nossa empreitada nesta vida, né? Na busca do conhecimento, do auto aperfeiçoamento para uma vida superior, porque trazemos em nós uma intuição profunda a respeito da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual no sentido da imortalidade, no sentido de revelarmos pouco a pouco o interesse pelo bem, pelo belo, pela harmonia, que proporciona, até quando nós pensamos a respeito, um grande prazer. O prazer no sentido de coisas que nos proporcionam um bem-estar, que nos proporcionam um equilíbrio, um desejo de continuidade que não fere nem a si mesmo, nem fere ao nosso próximo. Quando temos esse princípio em nós, quando percebemos isso em nós, mesmo que seja um desejo, em meio às dificuldades que atravessamos na vida, isso é sinal exatamente de uma intuição da nossa real e verdadeira natureza, que é divina, assim como Jesus, nosso querido irmão maior, nosso mestre, tem nos apresentado desde a sua presença física aqui no planeta. Mas, em verdade, antes disso, porque ele já caminha conosco há muito tempo, antes que Abraão fosse feito ou existisse, nos falou Jesus, eu sou. Ele já era o Espírito puro, o Espírito identificado com o próprio Criador. De Deus, a gente compreende através de Jesus e dos ensinamentos, desde a alta antiguidade, é difícil falar sobre Deus, que é nosso Pai Criador. Ele é incriado, Ele é eterno, mas Ele nos criou, nos criou e, a partir da sua criação, nos tornou imortais. Mas vamos ler mais um pouquinho a respeito desse tema. Diz Kardec, aqui no item 19, a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações mas nada tem de comum como os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na terra entre as raças e os povos. Olha que coisa, que beleza, né? É um poema também. Um poema, logicamente, escrito de maneira diferente, mas que nos dá uma noção, uma proporção da grandiosidade de Deus e das suas causas e das suas obras na relação que ele proporciona entre as pessoas. Às vezes nascemos entre espíritos afins, amigos, quando não é na família diretamente, no grupo de amigos que a gente vai pouco a pouco construindo. Mas em meio a isso, as afinidades também, outros que são exatamente opostos, na antipatia, também se aproximam ou dos grupos ou das famílias. E esse contato vai, pouco a pouco, proporcionando um bem, tanto para aqueles que são simpáticos, como para os outros. Como diz aqui, repetindo esse trechinho aqui, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na terra entre as raças e os povos. Lá na antiguidade bíblica, a gente passou a conhecer aquela história, né? Da torre que o homem tentou construir para Deus, a torre de Babel, e depois aconteceram coisas ali, a torre foi destruída, e cada grupo se juntou e passaram a falar línguas diferentes. Isso é um retrato, né? Então, toda uma simbologia da necessidade da construção de afinidades, para que aquele grupo cresça dentro das afinidades, no sentido social, mas no futuro, com a mistura de todas as raças e povos, a riqueza que isso proporciona, a troca de informações, e hoje estamos num mundo globalizado, no mundo onde a informação chega rapidamente ao outro lado do planeta, online, como costumamos dizer, sabemos de tudo que está acontecendo, o mundo ficou menor, simbolicamente falando. Isso aproxima as pessoas e aproxima os povos, não só as trocas em termos econômicos, mas também as pessoas que se apaixonam por outros, de outro país, de outros locais, essa mistura que traz uma grande riqueza na cultura humana, tanto nas questões que envolvem a cultura propriamente dita dos gostos, dos hábitos, das músicas e assim por diante, como de uma outra maneira vinculada ao aspecto mais espiritual, quanto podemos aprender com o outro e com as diferenças que existem entre nós, onde a gente pouco a pouco vai desenvolvendo um profundo respeito pela maneira do outro ver as coisas. Mesmo muitas vezes que não possamos concordar com aquilo plenamente, mas há sempre riqueza na maneira como o outro vive e a partir dessas diferenças, da sua compreensão, do respeito que passamos a ter, por isso tudo que a gente passa a perceber do outro que aparentemente é diferente, a gente vai descobrindo que eles não são tão diferentes assim, pois todos nós sofremos, todos nós lutamos por uma vida melhor do ponto de vista material, mas também do ponto de vista da afetividade, de todo esse simbolismo que envolve a vida humana e a gente vai percebendo pouco a pouco que não somos tão, tão diferentes assim a ponto de termos que estar de um lado do mundo e o outro do outro lado, é como se fôssemos inimigos, quando em realidade o inimigo é apenas um momento ou a inimizade, é apenas um momento na evolução humana quando a gente não consegue compreender, aceitar o outro ou quando se ofende pelo que o outro faz ou fala e assim por diante. A vida com a reencarnação vai nos proporcionando essa oportunidade, por isso que Jesus diz a Nicodemos que importa nascer de novo para ver o reino de Deus, precisamos nascer de água e de espírito, pois como nos ensina o professor Carlos Juliano Torres Pastorino, não existe artigo, quando se traduz esse texto, colocamos da água e do espírito, em realidade não é bem assim que está escrito nos chamados originais, no que vem do grego, do latim, mas nascer de água, por meio da água, a água aí simboliza o meio material, a matéria em si, a gente nasce da água, ou seja, por meio dela, até no sentido mesmo do líquido amniótico, mas simbolizando aí a matéria, para nascer de espírito, para que a gente possa desenvolver a compreensão da nossa verdadeira natureza espiritual e das relações que temos e teremos que ter por toda a eternidade com os nossos semelhantes, pois somos irmãos verdadeiramente. Mesmo com as diferenças que existem, nós continuamos e continuaremos sendo irmãos, pois temos a mesma origem e temos o mesmo fim, que é o estado de identificação com o nosso próprio pai, com o nosso Criador, compreendendo a nossa verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual. Então, diante de todos os problemas que estamos atravessando na atualidade, em meio a essa pandemia, e outras que já tiveram no passado, e todos os problemas que ainda virão, tudo isso acontece por conta das circunstâncias humanas, das transformações planetárias, mas nós permaneceremos vivos porque somos imortais em espírito. O corpo tem um tempo de duração, tem uma validade, sofre uma transformação. retornamos à pátria espiritual, ou como foi lido ainda há pouco, à erraticidade, que é a vida espiritual, espíritos errantes, para depois de uma experiência também lá no plano espiritual, voltarmos a esta vida, porque a reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei da vida, ela está no evangelho, está na ciência. Um dia todos os homens vão compreender mais profundamente isso, e perceber a importância dessa lei pedagógica, porque através da metodologia da vida, de todas as coisas que nos envolvem, elas proporcionam, ou melhor, ela, essa lei proporciona a cada um de nós o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do próximo também, à medida que a gente vai aprendendo a se conhecer mais, e a perceber quais são as nossas verdadeiras necessidades. Lembro que Kardec costuma dizer que o homem cria para si necessidades artificiais. Deus permite isso, mas pouco a pouco vamos compreendendo aquilo que realmente não é tão necessário assim, e passamos a valorizar as coisas que realmente nos proporcionam felicidade, que acho que todo mundo deseja é felicidade. Primeiro depositamos a felicidade nas coisas que não trazem tanta felicidade assim, é só uma impressão, mas dia virá em que a gente compreendendo melhor o que é ser feliz, ou como devemos buscar essa felicidade. E isso é o que o evangelho, a boa notícia que Jesus nos trouxe, nos ensina. É esse caminho, ensinando aos homens que eles precisam estar juntos e nunca separados, que precisamos abrir mão de certas coisas para conquistar outras que têm mais importância. Aquela parábola que fala a respeito dos tesouros escondidos, então a gente abre mão de certas coisas que no momento parecem ser maravilhosas, por outras que aquelas é que na verdade nos proporcionarão a verdadeira felicidade. Aquela que não perece, aquela que os ladrões não roubam, aquela que as traças não consomem, a ferrugem, não corroem, aquelas que são para toda a eternidade. E essas é que permanecem com nós, ou melhor, conosco. Essas é que vão caminhar sempre, à medida que vamos conquistando-as, permanecerão em nós, vida após vida, e pouco a pouco ampliando as nossas relações com os nossos semelhantes. Amigo ouvinte, é o que temos hoje para refletir a respeito desse tema tão bacana, tão importante para todos nós, nesse programa Evangelho e Vida, que a cada segunda-feira, através de um companheiro, vem trazendo esse ensinamento que, em tese, é sempre uma novidade para nós. Há dois mil anos caminhamos com os ensinamentos de Jesus, mas eles sempre nos parecem uma grande novidade, porque nos ensinam sempre uma coisa nova a respeito das relações consigo mesmo e com os nossos semelhantes. Então desejamos paz a todos, saúde em todos os sentidos, e até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Muita luz, muita alegria, e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.